Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E eu sou o pai da Maria Clara E hoje estamos aqui no meu jogo favorito, Before Two E hoje a gente tá aqui com a presença do meu sobrinho, o Batatinha Froque, Serginho Mas sobre o que é esse jogo, filha? Bom, gente, a gente é tipo investigadores e a gente vai pra uma casa que um homem falou que a filha dela E a esposa dele desapareceu e a gente vai ter que achar Então é isso, gente, se você quer ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Vem se assustar com a gente, hein? Aqui, ó, me segue Vambora, seguindo a Maria Gente, o jogo é muito bem feito, olha, vamos entrar no casarão Capítulo 1 Bom, pra começar, estamos dentro de um carro A gente controla o carro, filha? Não Trabalhar com o detetive não é fácil, vamos ver o que temos hoje Gente, simplesmente é um jogo numa casa de terror Olha só Portão de casa de terror Tá, gente, eu já sei o que é pra fazer Então primeiro a gente pega essa chave aqui E... Maria Clara já pegou a chave e ela já jogou o jogo Então vamos lá Tá, vai aqui dentro Calma, meu filho, vai com a gente Tô com medo antes de começar a jogar Você pegou a chave e você... Eu tô procurando a cozinha Não, eu pensei que você fosse craque nesse jogo Tô mais perdido do que eu Tá, gente, me ajuda a achar uma cozinha Ah, deixa, eu achei O que que pega nessa cozinha aqui? Tá, papai Olha, anota isso aqui Anota Um, três, três Um, três, três Dois Um, três, três, dois Cadê você, filha? Eu tô na cozinha Um, três, três, dois Olha, aqui é onde a gente... Acontece alguma coisa Caraca Meu Deus do céu O que que aconteceu, filha? Meu Deus Que esse é o jogo mais horripilante que eu já joguei Cadê você, filha? Pai, eu tô aqui Minha filha, eu sei que me esperar Eu sou um café perdido aqui Tá, mas me conta O que que você tá fazendo? Você pegou uma chave Você ainda com pedaço de madeira na mão Agora a gente tá vendo o quarto aqui do... De casal E vamos... Debaixo, vamos subir uma escada É isso? Pra colocar essa foto que ele tem aqui Ah, ele pegou... O que que ele pegou, filha? Uma foto Uma parte dessa foto aqui Ah, então a nossa missão é construir toda essa foto Pra pegar pista, é isso? É, uma das pistas Porque tem várias Tá, agora a gente tem que achar um quarto Da menininha Que fica aqui embaixo Aqui Aqui é o quarto da menininha Que sumiu Tá, tem aqui o diário dela Oi O meu nome é Clarice Eu tenho seis anos E eu amo Tocar o piano Eu moro no campo E eu gosto muito Minha mãe me forçou A começar a escrever um diário Para melhorar meu idioma Mas eu não quero fazer isso De qualquer maneira, tchau Tá, vem, vem Peraí, filho Você saiu sem mim, filha Me espera E olha o olhinho lá no... Olha o olhinho lá no fundo Caraca Não pode olhar pro olho, é isso, filho? Não Olha, olhem, volta, 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 volta Gente, estamos no duto de ventilação aqui Estamos descendo pro porão da casa Olha, aqui temos uma parte do negócio de piano Que eu esqueci o nome Mais uma parte da partitura, é isso? É, parte da partitura Fiquei pra onde, Maria? Eu tô tentando achar o piano Aqui, ó Tá, pai Eu preciso que você escreve isso aqui em algum lugar Você sabe onde fica o computador? Não Aqui, o computador Você vai colocando o código É os números que eu vou falando, tá? Tá bom Então o primeiro número é 2 2 5 5 4 4 3 3 5 5 0 0 5 5 1 1 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 11 13 13 14 14 15 15 Mais um código Ó Então, gente Essas letras aqui Lá embaixo Tem uns bloquinhos de criança Esses bloquinhos de criança Eu tenho que fazer isso aqui Ah, tem qual a letra de primeira letra? Q Q L Q L E C Tá, agora a gente vai lá em cima Porque eu tô com aqui uma pilha Tá faltando uma letra, filha É, não, é porque eu não preciso de todas as letras Tá, então Eu tô com essa pilha Agora você tá com uma pilha Ok Uma pilha, né? Vamos lá em cima Aí tem que colocar nesse trenzinho Pro trenzinho funcionar Ah, vai, bota num trenzinho aí, então Aí vai dar mais uma pista esse trem Vai dar uma chave Aqui a chave Eu vou, tamo lá A chave do... Olha lá Ixi Eu olhei pro bicho sem querer, filho Me espera Mas onde é que tá o bicho? Ele passou e me levou embora Passou e me levou minha alma O que você pegou agora, filho? Ah, você tá com a chave Você conseguiu a chave lá no trenzinho, né? E essa chave abre o quê? Essa porta aqui Que é do... Ah, abre a porta do sótão Que me dá isso aqui Que é um negócio pra... Ah, isso é uma... É um tipo um alicate Ah, você pegou o negócio, já desceu? Aham, vem aqui embaixo E agora vamos pra onde? Agora a gente vai descer de novo Olha o sangue na bufada, ó Ah, aqui, ó Tá vendo? Ah, teu telefone tá tocando O telefone, não sei lá O telefone Ah, tá O telefone toca e te dá a senha Oito, dois, quatro Abriu Nossa Não olha, não olha, não olha Não olha, Maria Não, o bicho não tá aqui, não Glória a Deus Aqui tem o elevador Que demora mil anos Ah, tem o elevador pra onde? Ixi, então a gente tá indo pra mais... Mais embaixo ainda A gente desceu pelo menos uns... Ó, tô contando aqui A gente desceu pelo menos uns 30 andares já Não olha, não olha, não olha Tem o elevador de terror Tá, vamos abrir a porta Ih, mas é que ela caiu no esgoto Seguindo pelas paredes Ih, achou os cadáveres, gente? Achou tudo aqui? A mãe... A mãe tá morta Ih, então não era pra gente achar as vivas, não? Não E agora, filha? Tá, não me segue Por que não te segue? Porque eu tô indo pra um lugar que só pode ir uma pessoa Você vai fazer o que aí? Tá, eu peguei uma chave Pode descer Isso aqui é um monte de experiência Eita O que que aconteceu? Prenderam a gente Então o que a gente faz? Não sei Criatura, criatura, criatura David, o que você está fazendo aqui? Você realmente pensou que eu sou inocente? Ha, 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 ha Acabou o meu livro, né? Acho que sim Ué Uhul, acabamos! Gente, na verdade Acabamos A gente chegou Não ao fim O que que eu percebi aqui? O rapaz contratou a gente Pra investigar a morte da esposa E da filha O sumiço das duas Achamos o cadáver das duas Da mãe e da filha E aparece o cara Você realmente acha que eu sou inocente? Quer dizer Ele contratou a gente Mas ele que é o culpado pela morte Agora eu entendi E o jogo na verdade não teve fim Porque ele, ó Para continuar A gente só terminou o primeiro capítulo O jogo realmente horripilante E se você quer ver o próximo capítulo Quando sair Deixe seu like, né filha? Uhul Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri